Música Vila Nova é o grande finalista do campeonato municipal, primeiro finalista, espera aí ponte ou invernado Estou aqui com o principal responsável, o goleiro Raveli, que aí é criticado por muitos, elogiado por outros Jogador grande assim, e hoje ele foi grande meu irmão, hoje ele pegou tudo no jogo e nas penalidades ele brilhou Raveli, você é o grande herói dessa conquista, Vila Nova na final, conta um pouco pra gente disso tudo Boa noite meu amigo Caju, boa noite a todos, hoje eu sabia que ia ser uma batalha Falei, passei a semana alertando meus atletas, vamos entrar atentos, vamos entrar atentos que o time é bom Mas Vila Nova é melhor, e hoje provou que é melhor, vamos manter a tranquilidade, vamos treinar a semana Descansar, recuperar quem está machucado e amanhã vamos conhecer nosso adversário, treinar forte e vamos chegar bem Tá aí Raveli, Raveli, parabéns, você fez um espetáculo aqui hoje meu irmão Falou conosco aí o Raveli, goleiro do Vila Nova, finalista do campeonato municipal 2022 E aí